Quando é que começou a se formar na tua mente a ideia de sair da TV Globo, depois de todo o tempo que você ficou lá? Eu não tive essa ideia de sair da TV Globo. Eu achava que era fundamental eu sair da TV Globo para ela poder se renovar. Eu tinha a esperança de que os caminhos que a gente havia apontado, porque eu não construía a minha sucessão. Porque sem modéstia nenhuma, por razões acidentais, não tinha outro bone. Porque o bone apareceu por acaso, das minhas incertezas. Esse coquetel, eu fui estudar a eletrônica, fui lá para São José dos Campos para fazer o ITA e desistir quando soube que o salário de engenheiro era menor do que eu ganhava na rádio. Então eu fiz rádio, eu fiz teatro, eu fiz cinema, montei uma produtora de cinema. Então eu conhecia bastante isso. Eu fui secretário da tribuna. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu era secretário da tribuna de Osasco. Eu era jornalista. Então essas coisas todas estavam juntas por acaso. Então eu conhecia cenário, eu conhecia eletrônica. Se o cara dissesse para mim qual é a coisa de uma câmera, eu sabia que não é isso. Tanto que todo o planejamento de toda a estrutura eletrônica da TV Globo sempre passou pela minha mão. Tinha que acontecer isso aí porque eu tinha, por acaso, tentado essas coisas e não tinha seguido nenhuma delas. Mas eu tinha uma cultura geral dos ingredientes necessários para fazer televisão que outras pessoas não tinham. Tinha um cara que fez teatro, tinha outro cara que escreveu, tinha outro cara. Para mais quem tivesse um conhecimento geral desse assunto, não tinha. Então eu conversava com os engenheiros, eu conversava com os jornalistas, conversava com cenógrafos, com os autores de igual para igual. Então eu não tinha como montar um cara para substituir isso aí porque eu teria que botar vários caras para fazer isso aí, para fazer essa coisa. Agora, a primeira coisa fundamental era separar a produção, para poder renovar, separar a produção da exibição, que não foi feito. Mas a Globo sobreviveu, eu digo sempre o seguinte, fizemos um grande transatlântico, com muitas máquinas e fortes máquinas. Ele saiu navegando, para frear aquilo e parar, vai demorar, vai continuar navegando ainda. E aí tu saiu. Eu fui saído, fui saído. Então, aí tá bom, aí tu foi saído. E aí tu acordou no dia seguinte que tu foi saído. Bom, a primeira coisa é a seguinte, eu sempre pensei que um dia eu ia parar, mas eu nunca imaginei que eu fosse parar por decisão dos outros. Eu pensei que eu fosse dar o aviso para ele. Mas você tem na tua TV, Boni. Dá para você brincar lá, né? Mas eu fui saído. Agora sim, a discussão que está no livro, que eu acho que é interessante para as pessoas lerem, é o seguinte, o Walter Clark teve um problema com o doutor Roberto, grave, que foi o enfrentamento com o pessoal dos generais, de abacuada e tal, que ele tomou o tamanho de um bileque e como ele tinha razão, ele estava sofrido por causa disso. O Walter sofreu muito desde a entrega da TV de Curitiba, do Paulo Pimentel, para a televisão, o Chico da televisão, da TV, como é que chama lá? Não importa. Hoje a emissora que está na Globo, afiliada dele, é a Rádio TV Paraná, coisa assim. Bom, de qualquer forma... Qual que é a TV lá do... Como é que é a Globo lá do Paraná, Vitão? É RB, não é R... Paranaense, Paranaense. Não lembra, tá bom, vai continuar. De forma que é o seguinte, o Walter estava magoado, porque o doutor Roberto atingiu a coisa mais importante que o Walter tinha, a vaidade. E ele determinou que o Walter entregasse a emissora e o Walter jamais imaginou que qualquer dia da vida dele o doutor Roberto fosse dar uma ordem dentro da TV Globo, que era uma certa ingenuidade. E ele foi desafiando, desafiando até um dia que aconteceu disso aí. Mas o Walter saiu brigado com o doutor Roberto e num momento de crise que ele já vinha vivendo durante um ano. E ele foi vítima desse autoritarismo da ditadura, porque essa emissora foi entregue para outra pessoa por exigência do Figueiredo. Então, o Walter ficou chateado e não se arrumou mais. Então, eu entendo isso aí perfeitamente. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o Walter saiu por um motivo. O Joe Wallach, que era americano e queria voltar para os Estados Unidos, pediu demissão. Então, fizeram um jantar para o Joe Wallach de 400 pessoas. Eu fui comunicado que eu ia embora de um dia para a noite. E ninguém me convidou para fazer um jantar, nem quantos de uma, não. Eu era inocente. Entendi. Eu era inocente e fui demitido como culpado. Naquele momento, a Globo dava um bilhão de reais de lucro por dia, que era um bilhão de dólares, porque o dólar estava um por um, naquele momento. Então, não havia razão nenhuma para eu sair da empresa. E eu podia ter ajudado na reconstrução da empresa de uma outra forma. Podia ter sido mais útil para a TV Globo do que a Globo imaginou. E o pior foi o seguinte, eu saí da sala do Roberto Neu, que é meu amigo, e eu gosto muito dele, um querido amigo de convivência social maravilhosa, e ele não estava errado. Eu quis ficar com o brinquedinho, está tudo bem, é o dono, eu compreendo o Roberto Neu e gosto dele. Mas o Roberto Neu, eu saí da sala dele, eu falei para ele, vamos trocar uma carta, porque o Walter, é claro que trocou uma carta com o doutor Roberto, e uma carta do Roberto elogiando o Walter, sendo que o doutor Roberto estava demitindo o Walter por razões pessoais. Então, eu falei, vamos trocar uma carta. De que eu fiquei 30 anos aqui, terminou o meu tempo, eu estou saindo, vocês querem fazer uma outra, o que eu entendo que é possível, então vamos trocar uma carta. E ele falou assim, então amanhã a gente troca a carta. Eu saí no dia seguinte e tinha uma reportagem no Jornal Globo, dizendo que eu ia continuar como consultor, subordinado a uma lúcia. Não é nada disso, eu estava indo embora. Isso jamais seria subordinado a uma lúcia, porque embora eu goste muito dela também, sempre acho que ela é uma pessoa muito agradável, eu gosto dela, mas assim, estava tudo errado. Não era o combinado. Eu considero, como você falou, uma única coisa que não é na realidade uma mágoa. É uma constatação, porque passou isso aí. Nós éramos felizes e sabíamos. Então, o que acontece é o seguinte, é que eu poderia ter saído de uma outra forma. Eu merecia, pelo que eu fiz na TV Globo e pelo que nossos companheiros todos fizemos lá, construímos aquela coisa e demos para eles de presente, eu merecia um carinhozinho, um afago. Não precisava ser um jantar de 400 pessoas, mas precisava que passasse a mão na minha cabeça e dissesse assim, ou botece um tapinha nas minhas costas e falou, obrigado. Mas eu não recebi tapinha nas costas, eu recebi um puta pé na bunda. Aí é foda, né? Aí fica difícil. Cara, eu queria que tu me contasse um pouco. No teu livro tem um, o Lado B do Boni, tem um capítulo sobre o Chico Anísio. Sim. O Chico Anísio é um desses caras que, putz, cara, eu não vou ter oportunidade de trocar uma ideia com ele. E você, pela história que tem contado ali, com um final meio triste, inclusive, eu não sei se eu quero tocar na parte do final, mas, cara, o que que... Me descreve o Chico assim, por que ele era tão fascinante? O que nele? O que que fez o Chico o Chico, cara? De quem estava lá com ele? Você conheceu ele tinha 24 anos, não é alguma coisa assim? Eu conheci o Chico, eu conheci o Chico, eu tinha, foi 57, eu tinha 22 anos. Então, me conta um pouco sobre como era. Como é que era o ego, inclusive, desses caras? A tercia, como é que era? Quem me apresentou o Chico Anísio foi o Haroldo Barbosa. Nós fazíamos o Devertimentos, que era escrito pelo Haroldo e pelo Sérgio Porto, e o Haroldo me disse, vem aqui e eu rio. Cara, tua memória é boa pra caralho, meu irmão. Tua memória é muito boa. É boa, ela tem 90 anos, mas foi um pouco apagadinha. Tu lembra os nomes, as datas, idades, lembra tudo, impressionante, cara. Lembro, graças a Deus. Então, é o seguinte, na realidade, nós tínhamos aqui um representante, nós tínhamos lá no Rio de Janeiro, um representante que era o Henrique Forés, simplesmente considerado o Almirante, a maior patente do rádio. Ele era o nosso funcionário de supervisão dos programas. E um dia o Henrique me ligou, o Almirante, disse, bom, vem pra cá, porque o Haroldo quer estrear um quadro novo. Eu digo, o Guadalupe é o que o Chico vai fazer. Eu disse, que Chico? Chico Anísio, é uma escolinha do professor Raimundo. Vai estrear no Relevertimentos. Vem pra cá que ele quer te apresentar o Chico Anísio. Eu fui pra lá, pra Marinho que veiga. Tem uma foto até desse momento no livro aí. Então, o Haroldo me apresentou o Chico. O Chico, nós tínhamos praticamente a mesma idade. E depois do programa, nós fomos tomar um chope na Galeria Cruzeiro, onde fazia a volta do bonde da Avenida Rio Branco. E só quem falou foi o Chico Anísio. Porque... O que ele falava? Eram ideias? Era o quê? Não, porque ele já queria vender outro programa pra Levere. Ele não era vendedor de programa, coisa nenhuma. Então, ele já tinha ideias pra fazer, não sei o quê. Ele tava criando conteúdo. É conteúdo, ele falando o traço, contando as histórias dele. Ele era casado com a Nancy Vanderlei, que era uma grande comediante. Então, eu... É, a gente prepara pra gente... Nós passamos ali uma hora, uma hora comendo uma linguiça alemã, uma salsicha alemã, tomando chope e conversando com o Chico Anísio. Durante uma hora, ninguém falou nada. O Chico Anísio tinha mil coisas pra contar, ideias pra fazer, tanto do próprio Levertimento, etc. E eu fazia uma coisa engraçada, que era fazer a integração do comercial, da Lintas, da Lever, o Rinso, por exemplo. Então, eu fazia uma piadinha. Aí eu botava assim, um som de sirene, etc. Aí eu dizia, o motorista botou, me diga uma coisa, por que a sua ambulância é mais branca do que a minha? Porque eu lavo com o Rinso. Aí o auditório, vá, dá uma risada. Eu disse, olha aqui, eu preciso fazer um programa que seja mais engraçado que os teus comerciais. Então, nós temos que fazer o programa e tal. Ele fazia um quadrinho. Ele queria fazer... Ele tinha dez troços que você imaginava na cabeça, ele tinha programa e tinha título. Estava tudo pronto. E tem uma passagem no capítulo sobre ele que você conta que, putz, eu queria contratá-lo, mas ele estava ganhando dinheiro, e, puta, talvez fosse caro. E aí, quando você, de fato, liga, ele fala, cara, vamos. É, exatamente. Isso foi quando eu fui. O Chico fez parte do Telecentro. Aliás, foi ele que me indicou para a direção do Telecentro. Então, quando eu saí, eu não pude levar ninguém da Tupi comigo. Eu não levei o Mocinho Franco, eu não levei o Daniel Filho, eu não levei o Chico Anísio, não levei o Bibi, não levei ninguém. Eu fui para a Globo sozinho, porque a Globo não tinha dinheiro. A Globo estava vindo da falência, da primeira experiência que ela fez. Então, nós tínhamos que, primeiro, arranjar dinheiro no mercado publicitário, para tocar a TV Globo. Então, o primeiro dinheirinho que eu rejei, eu levei o Daniel Filho, porque eu precisava de um diretor de novela. O Daniel nunca tinha dirigido uma novela, mas ele era o melhor diretor que eu tinha no Telecentro. Então, a gente tinha uma afinidade muito grande. Nós nos entendíamos assim só no olhar. Então, a primeira pessoa que eu levei foi o Daniel. E fomos tocando o negócio, ele foi mexendo nas novelas, alterando, até que nós tiramos agora a Magadã para fora, que era a rainha da novela da TV Globo, contratada pelo Valter. Mas aí é o seguinte, nós fomos buscando... O primeiro dinheirinho que eu tive, não dava para contratar o Chico, mas dava para pagar para ele fazer um especialzinho uma vez por mês. Então, ele veio fazer. Mas tu queria mais? É? Mas tu queria mais, uma vez por mês? Eu queria mais, eu queria semanal, mas eu não tinha como pagar para ele. Ele tinha saído da TV Tupi e estava fazendo excursões pelo Brasil, ganhando dinheiro fazendo teatro. Ele estava fora da televisão. Aí conseguimos lá aumentar. Mas ele queria estar na TV, não é? Ele queria estar na TV. Depois a gente descobriu que ele queria estar na TV, não é? Não, eu falava muito com ele. Ele sempre me ligava. Bom, quando é que a gente vai para aí? Eu digo, pô, pera um bocadinho. Não tem dinheiro, pô. Não, mas não tem dinheiro para pagar. E ele também não ia trabalhar de graça. Não podia fazer isso, nem eu ia deixar. Ia viltar a posição do profissional dele. Mas aí um dia nós fizemos lá uns acordos no final do mês, batemos a conta. Era no final de 1969. E um lucro acima do esperado. E o Chacrinha brigou, saiu. O Chacrinha ganhava muito dinheiro. Ele tinha um esquema diferente, não é? O contrato dele. O Chacrinha era pago uma parte pela Globo e uma parte pela Casa da Banha. Tá. E ele tinha... E era vantajoso para ele e para cacete, não é? Muito, muito vantajoso. Mas ele tinha um custo de produção muito alto. Na realidade, a gente pagava a produção e a Casa da Banha pagava o Chacrinha. Mas o Chacrinha precisava caro. Muitos cachês. Mesmo na parte... Eu tinha um programa barato, que era a buzina do Chacrinha. E a discoteca, que era muito cara. E sobrou uma verba boa. Eu fiz duas coisas com a verba do Chacrinha. O Globo Repórter e o Contranteio Chico Anísio. Com a verba do Chacrinha. Então, eu liguei para o Chico Anísio. Isso é que ano? Isso aí já tinha videotape? 69. Ou ainda era o estroço do Ao Vivo? 60... Perdão. Ainda era tudo Ao Vivo na TV? Não. Era gravada, mas o Chico Anísio já tinha tudo gravado. Tá, tá. O videotape começou a partir de 1966. Já estava tudo gravado. Em 63, já a Continental e a própria TV Celso já tinham videotape. O videotape era da década de 60. Logo no comecinho de 60. Tá, tá. Porque o videotape permite o Chico, por exemplo, contra-assinar consigo mesmo. É, foi ele que inventou junto com o Carlos Manga. Mas quando... Isso é a ideia do Manga? Não, foi a ideia do Manga. A ideia do Manga e... Ele viu... Isso agora é gravado. Dá para a gente editar? Não dá para editar. Isso aqui é o problema. Não dava para editar. Porque a televisão gravada no videotape, ela tem pulsos. Então você tem que... Para não pular a imagem, não existia essa montagem, nem lá fora nos Estados Unidos, essa montagem. Tinha um cheito na TV Rio, que pegava um microscópio e lia o pulso na fita. Ele via... Então ele cortava a travessal, que é para um dar pulo, e juntava os dois pulsos aqui e fazia a mensagem. Esse cara inventou essa porcaria. Mais tarde, os americanos inventaram um negócio chamado de splicer, que era a possibilidade de você colocar com uma alavanca e ela já vinha com a fitinha em cima e colava a fitinha em cima e não tinha mais problema nenhum. Mas vocês tiveram que inventar um jeito... Antes de inventar, foi o Marcelo. Entendi. O Marcelo foi o Marcelo que inventou essa porcaria de fazer, cortar com a gilete. Então ele... Devia dar mó trabalheira isso aí, né? Dava a tomar trabalheira e deu certo. E depois, logo depois, um ano depois, já apareceu o splicer americano e depois foi tudo para o lixo, porque apareceu a edição eletrônica e depois foi para o lixo, porque apareceu a edição da tecnologia de informação, né? Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É o meu merré, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.